Olha, se eu puder fazer um pedido humilde aos influencers milionários da internet brasileira, o pedido é este. Vocês podiam parar de ter surtos psicóticos todo dia nessa rede social maldita? Porque eu tô tentando ter uma vida fora do meu trabalho. Eu queria ir na casa do meu pai pra visitar meus irmãozinhos, eu queria fazer compras, lavanderia pra fazer tem uns 4 dias. Não tem como, porque todo dia eu acordo e penso, hoje eu vou poder fazer alguma outra coisa aqui em casa. Não dá, porque todo dia tem algum milionário famoso com o selinho lá do Verificado nas redes sociais dando um piti homérico. O que aconteceu dessa vez? Sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Eu sou o Isi Nobre, o Leão Lobo da internet. Dignidade já. Aparentemente esse é o meu papel e se a história de hoje ensina alguma coisa, é que você não pode tentar se rebelar contra as alcunhas que te dão na internet. Te chamaram de uma coisa, meu irmão? Nem responde, só aceita de boa, porque se você ficar putinho é pior. Essa é uma das lições mais importantes que você deveria ter aprendido do ensino fundamental. São duas coisas que valeram a pena naquela época, na escola, tá? Regra de três e se você estilicar é pior. Se você é novo aqui no canal, eu vou pedir aquela mendicância que eu sempre faço, né? Se inscreve, clica no sininho, deixa um comentário, engaja com o canal de alguma forma, porque eu passei um tempo longe, o YouTube basicamente destrói o alcance dessa pequena plataforma aqui no site, e pra isso eu preciso da sua ajuda. Se você engajar aí com o comentário, isso ajuda meus vídeos a voltarem a ser recomendados pelo site e tal. Vocês entendem já, né? Dá um joinha, mano. Porra, se vocês dessem o joinha, eu não tinha que estar pedindo aqui. Ô, Vitor! Aí o Victor falou assim, peraí, ele falou o Victor ou o Victor? Aí ele volta, aí porra, ele falou o Victor. Pois pronto, os dois, então. Vitor e Victor, fecha essa janela, fecha o Discord. Vem pra cá, para de ver esse negócio aqui como podcast e deixa um joinha, por favor. O que eu tenho que fazer? Ó, eu vou... Vocês querem que eu vá dançar no TikTok? Eu vou abandonar aqui essa porra. Eu vou dançar, comprar roupinha de urso e tal, coisa ridícula e ficar dançando. Eu vou fazer o Patreon reverso. Você vai ter que me pagar pra eu não mandar esse vídeo na sua DM. É isso aí, mano. Vou jogar pesado agora. Vocês não dão joinha, mano. Tô brincando. Geralmente a proporção de joinhas é 10% do número de visualizações, com a ajuda de vocês. Eu tenho tido números bem melhores, 20, às vezes 30%. Tem um vídeo que chegou a 40%. Fiquei muito feliz. Enfim, tá aí o pedido. Vamos passar um do vídeo. Vamos lá. A história de hoje envolve o influencer Paulo Muzi, que é médico, fisiculturista e muito famoso nesse espaço da galera aqui, da Maromba, basicamente. O cara tem mais de 7 milhões de seguidores no Instagram. Obviamente, o cara tem uma plataforma gigantesca. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quase esqueço de um exclamar que eu acho importante de fazer nesses vídeos comentando essas dramas de internet. A gente tem que sempre lembrar que existe a persona da internet, com quem algumas pessoas tem aquela relação parasocial, né? Você curte o conteúdo, você admira a pessoa e tal. Mas tem a pessoa também, o ser humano de carne e osso, que tem emoções, etc e tal. Então, sem fazer julgamento de valores sobre quem a pessoa é, eu gosto de sempre lembrar você nesses vídeos sobre esse tipo de assunto que leva em consideração o ser humano do outro lado da tela. Eu faço isso porque, independente de quem é a pessoa, seja ela alguém que você acha que merece, o hate ou não, eu gosto de estimular esse pensamento. Que a gente veja a situação, entenda o que aconteceu, por uma questão de curiosidade, talvez, e extraia alguma lição importante de lá, pra que isso melhore o seu próprio desenvolvimento, pra que você não faça esse tipo de merda sem que a gente vá lá e dê um chute na pessoa, que é uma coisa que não traz benefício nenhum. Enfim, agora que eu já falei isso aí, que eu acho importante, o que aconteceu? Paulo Muzi estava surtando na internet esses últimos dias, e a internet inteira entrando e zoando junto. O que aconteceu? Foi o seguinte, a esposa do influencer, o Paulo Muzi, e eu, como eu falei, pronúncia errada agora, é a minha tática de fazer você fazer algum comentário aí. A esposa do influencer fez uma postagem no seu Instagram, homenageando um amigo a quem ela tem em autoestima. Ela escreveu lá um texto extenso, onde ela detalhava algumas situações da amizade dos dois, e ela até o chamava de seu filho adotivo e tal, comentava que ela um dia precisou de uma carona e o cara ajudou e tal, basicamente um post declarando apreciação por um amigo. Sendo ela casada, muita gente interpretou isso como um pouco incompatível com as expectativas usuais de monogamia. 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 E vale lembrar uma coisa importante, esse post é de fevereiro, tem bastante tempo, só que a internet redescobriu essa postagem e por internet, entenda-se, aquele demográfico de internet que gosta de ficar postando bobagem na internet o dia inteiro, esclachando todo mundo, geralmente com um avatar de anime, coisas do tipo, com algumas predileções, leve, e talvez não tão leve, inclinação pra fascismo, você entende o tipo, né? Shanners. Encontraram essa postagem e aparentemente suspeitando que o Paulo Muzzi tem um ego, assim, meio frágil, decidiram usar aquilo pra tirar o cara pra Cristo. Então começou um movimento na internet de chamar o cara de corno por causa daquilo, um milhão de memes, de cornice, de infidelidade e tal, e o Paulo Muzzi não conseguiu lidar muito bem com aquilo, ele fez várias postagens enaltecendo o tamanho do próprio pau, ensinando que se tão falando mal de uma esposa alheia porque tem pau pequeno, porque não tem dinheiro, basicamente fez várias postagens de autoafirmação, enfatizando o fato de que ele é rico, de que ele tem pau grande, que ele é bem sucedido na vida, chamando todo mundo que tá zoando a ele de perdedores, etc. E sim, é provável que essas coisas são todas certas mesmo, é provável que ele tá muito melhor na vida do que a galera que tá zoando ele, eu não duvido disso. Só que, quando você se dá o trabalho de deixar isso explícito, fica bem óbvio que esse sucesso todo não tá sendo suficiente, você ainda precisa da aprovação de terceiros que você nem conhece. E o cara passou dias, na verdade, nessa altura do campeonato, discutindo com um adolescente shitposter de internet com prováveis 16 anos de idade, com 3 seguidores. E a internet, quanto mais você se debate contra a brincadeira, mais as pessoas vão te zoar. E o cara tava surtando, xingando todo mundo, o tempo todo se autoafirmando, foi um papelão. Nesse meio tempo, um tal de Alessandro Loyola, cujo trabalho eu não conheço, mas eu vi que ele tem algumas palestras, tem alguns livros com um teor meio conspiracionista sobre Covid, coisa parecida. Ele parece ser um tipo de coach de relacionamento, eu não sei, não conheço o trabalho do cara, então eu não posso falar nem bem nem mal aqui, realmente não conheço. Só que ele fez uma thread no Twitter, basicamente se referindo ao caso da esposa do Paulo Muzi, sem citá-lo diretamente, mas sendo específico o bastante pra que todos interpretassem que ele estava falando da mulher. E ele tava basicamente menosprezando a mulher, dizendo que mulher dele jamais faria um negócio desse, que isso aí tá errado, que... Enfim, ele basicamente deu lá a sua filosofia de como uma relação devia ser, fazendo julgamento de valor contra a esposa do cara. Que é uma coisa meio ridícula, eu acho. Se portar tanto assim com a relação de terceiros que não te afeta em nada. É esquisito. Eu vi brevemente alguns vídeos de entrevistas desse Alessandro Loyola e ele parece... E, assim, parece que ele associa esse tipo de comportamento, né? A suposta... Um suposto mau comportamento da esposa do cara com algo que é endêmico, que tá acontecendo no mundo inteiro, se eu entendi bem a sua filosofia. E que isso tá deixando os homens mais fracos e que, de alguma maneira, isso prejudica a sociedade ocidental. Eu não entendi muito bem... Enfim, cara, parece maluquice pra mim, sinceramente. Mas, enfim, aí o Alessandro foi lá, que também é médico, o que é interessante, porque eu errei de médicos. É a primeira vez que eu vejo isso na internet. E aí eles começaram a... Aí pronto, aí a internet geralmente ela se divide em duas facções, duas tribos, né? Quando tem essas questões. E no caso aí da esposa do Paulo Muzo, que eu esqueço o nome, aí... Tinha gente falando que não tem nada de mais. Que o cara que tem esse nível e todo de ciúme, ele precisa, na verdade, não de um namorado, de uma parceira, mas de uma terapia. E tinha o outro lado da discussão, que acha que realmente é uma postagem inapropriada, que qualquer marido deveria, pelo menos, achar um pouco estranho, essa proximidade toda e tal. E aí, quando esse Alessandro Loy se pronunciou, as facções foram lá e alguns apoiando, dizendo que ele tá sendo sensato, que é isso mesmo. E tem gente dizendo que não, você é um velho careca maluco e tal. A propósito, tem isso. Se você for careca, você tem que saber que esse vai ser o principal argumento usado contra qualquer coisa que você fale. Então, às vezes, nem adianta você fazer um grande argumento, porque vai ser perda de tempo. Você vai lá digitar toda a sua retórica, toda a sua dialética, e aí o cara vai lá Ah, tá bom, careca. E você se fodeu, porque vão rir do cara. Mais do que vão dar valor à sua resposta bem redigida. Então, quando essas entradas aqui derem a volta e eu ficar completamente careca, pode ter certeza que eu abandono essa carreira, aí eu vou se endançar lá no TikTok. Enfim, como é o caso, que sempre acontece que alguém tá no olho da tempestade, é o foco da turba ensandecida do Twitter naquele dia, começaram a fazer aquela averiguada das coisas que o Paulo Muzi teria falado no passado e tal, e aí desenterraram um clipe de um trecho de uma entrevista dele no podcast Inteligência Limitada com o Rogério Vilela, em que ele conta uma história escabrosa. Basicamente, e essas são as palavras dele, eu espero não estar parafraseando ou deturpando o que ele falou, distorcendo, mas basicamente o que ele fala, ele conta a história de como ele queria muito engravidar a sua companheira, que eu acho que na data da história que ele conta era apenas namorada. E aí o que ele fez? Ele ficou de olho na tabelinha dela pra descobrir quando ela estaria fértil, e aí ele propôs que eles fizessem séculos protegidos, contando com essa gravidez, e aí ele conseguiu engravidá-la e a mulher ficou desesperada, de acordo com a história que ele contou, chorando, preocupada e tal. E aí ele fala que ficou felizão com isso. Então a internet, compreensivelmente, achou muito estranho que o cara faz todo esse planejamento pra engravidar a pessoa, aparentemente sabendo que ela não estava... É esquisito demais a história, velho, é esquisito demais. A parte mais estranha pra mim, pessoalmente, é quando a mulher... Ele tá falando que a mulher tava extremamente consternada com a situação e ele tava apenas feliz porque ele conseguiu o que ele queria, em detrimento da saúde mental, da... Enfim, foi uma história muito escabrosa, e aí a galera compreensivelmente, né? Eu tava achando só engraçado, ele tá se doendo tanto com o papo de ser corno, e tá ficando respondendo a pivotada do Twitter, né, mano? Mas essa aí foi tipo... Ainda tem o fato de que o cara supostamente seria bolsonarista. Como eu falei, não conheço o trabalho do cara, não vi muitas evidências do seu suposto bolsonarismo, mas as pessoas estavam falando que ele realmente é apoiador do presidente, o que também fez uma trifecta, né? Com certeza, todos esses fatores não tinham como ter outro resultado, ainda mais o cara desperneando contra a zoação na internet. Essa é a situação, no momento, eu não vi se o doutor Paulo, o cara é médico, bicho, o cara é médico, tem grana, é foda, velho. Enfim, o que você acha dessa situação? Coloca aí embaixo nos comentários, eu ressalto mais uma vez essa questão. A gente tá falando de uma treta de internet, drama, tem gente que acha engraçado, tem gente que acha whatever, o que você acha da sobre a situação. Mas é importante que a gente tá falando de um ser humano, e ainda mais porque a treta envolve a sua relação, a sua família, então eu penso assim, independente do que que o cara aprontou, bicho, vamos manter a classe, beleza? Vamos manter a classe, então eu espero que vocês não me decepcionem aí embaixo nos comentários. É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado à galera que contribuiu com o PicPay pelas gorjetas, pelo vídeo de ontem, eu agradeço muito, isso ajuda muito o meu trampo. Não esquece do joinha, e é isso, até a próxima! Irmão, é impressionante, porque olha só, o cara, o Paulo Mose, ele é famoso, rico, bonito, forte, apreciado pelo seu trabalho, o cara é médico, que é uma posição de muito prestígio na nossa sociedade, o cara tem tudo que você imaginaria, você associaria com o sucesso, com ter conseguido chegar num objetivo de vida que é louvável e tal, e nem ele tá imune de surtar porque tá sendo zoado na internet, cara. Isso é impressionante se você parar pra pensar. Você pensa que ficar xilicando na internet e tal, se ocupando com essas merda, é coisa de gente que não tem o que fazer, mas até as pessoas muito ocupadas e bem-sucedidas, nem elas conseguem ver um esculache no Twitter e ficar quieto, o cara vê o xingamento lá e fica, ah, peraí que eu vou responder, ah, não, peraí, eu pensava que isso era coisa só de gente muito desocupada, mas não, véi, ninguém tá imune disso.